Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Esses dias eu fiz aqui no canal um vídeo ranqueando todas as skins de facas do CSGO Recomendo que vocês assistam depois desse vídeo E hoje eu vou fazer aí a tier list, o ranking de todas as luvas do CSGO A gente vai ter quatro categorias A primeira sendo o emoji com coração nos olhos, ou seja, as luvas perfeitas A segunda categoria é ok A terceira categoria é médio, né, umas luvas assim não tão boas E por último, em quarto lugar aqui, a gente vai ter o tier das luvas cocô Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa K-Drop, skin caro, é mais simples do que peito Eu já quero começar colocando a minha principal luva Que eu gosto de jogar com ela quando eu tô com uma combinação assim de faca vermelha e tal Que é a Crimson Kimono Eu particularmente tenho aí a Crimson Kimono Max Head Tier 1 Melhor pattern possível, melhor quantidade de vermelho E por isso que ela já tem que entrar aqui já na lista das luvas perfeitas E antes de continuar as luvas perfeitas, cara, logo de cara Eu tenho que jogar todas as luvas que tem alguma caveira nesse tier cocô Eu não consigo gostar dessas luvas que tem caveiras dentro do CSGO ou cobras, qualquer coisa desse tipo Eu acho que fica muito estranho Então assim, não recomendaria de forma alguma comprar qualquer uma dessas luvas aqui Como um pensamento aí em investimentos Por quê? Quais são as luvas que vão valorizar? Aquelas que tem a maior demanda E logo de cara eu tenho que colocar aqui como luva perfeita a Vice, na moral Essa luva é muito top O Simple usou ela há bastante tempo, fez ela valorizar demais E ela segue o mesmo desenho da Pandora Que é a minha luva favorita, não se esquece Apesar de eu não ter nenhuma Pandora no momento Cara, a luva Pandora é muito boa E todas as luvas Sport Gloves, né? Essas luvas esportivas seguem a temática da Pandora Por isso que elas funcionam tão bem Inclusive eu já tenho que colocar aqui logo no topo a Super Conductor, né? Ela também é uma Sport Gloves E com facas Blue Jams, essa luva fica um absurdo de sensacional Agora, como eu não gosto muito de skins verdes Eu vou colocar duas luvas aqui Que são ok, na minha opinião Que são as melhores luvas verdes aí pra você usar com facas verdinhas Seja Gamma Doppler ou Esmeralda Essas duas luvas são muito boas, muito tops realmente Até dá vontade de puxar uma delas aqui pro nível perfeito Mas luvas perfeitas pra mim são essas quatro Tirando essas, não tem outras luvas perfeitas pro CSGO Agora, pensando na cor vermelha Uma segunda opção além da Crimson Kimono Seria a Slingshot Essa eu acho ok, acho ela muito top na real Poderia até vir pro tier de luvas perfeitas Uma opção mais barata do que a Pandora Pra usar junto com luvas aí Doppler ou Safira É Cobalt Skulls Tive por muito tempo Cobalt Skulls no meu inventário Gostava bastante E também na pegada da Cobalt Skulls Essa Hand Drops Overprint fica muito irada Principalmente com facas Gema Doppler Facas aí que tem um pouquinho de azul e verde e tal Já o restante das Hand Drops Essas luvas que não tem nada no dedo né Que não tem, que não são tipo assim luvas completas São meio que um pano em volta da mão O resto eu acho tudo uma porcaria Pra mim pode vir tudo aqui Menos uma, tá? Tem uma que eu acho aceitável Que eu acho ok Que é a Hand Drops Slaughter Inclusive o Fallen usa essa luva há muito tempo Ele gosta bastante Mas todas as outras que não são luvas E são essas Hand Drops né Esses tecidos em volta da mão enrolados Eu acho uma porcaria Acredito que aqui no tier das luvas ok Também dá pra entrar a Kingsnake Essa luva quando ela tem o float baixo Bem branquinha Fica irada Bom, agora eu vou basicamente Jogando as luvas que eu não gosto No tier cocô, tá? Porque, cara São luvas assim Que não faz muito sentido investir São luvas medianas, tá ligado? A maioria delas Não faz muito sentido com nenhuma faca E aí fica basicamente assim, tá ligado? Eu não gosto muito dessas luvas Cara, metade das luvas pra mim Pode jogar fora Agora, algumas opções de luvas ok Que a galera no mundo gosta bastante Cara, experiment tem que vir aqui Essa luva é ok Ela é muito top A Scarlet e a Amphibius Eu também vou dar um ok pra elas São boas opções de vermelho e azul Aí a gente tem duas luvas muito parecidas Que são a Fade e a Marble Fade Falando bem a real Eu não consigo entender direito a diferença entre elas E eu nunca comprei nenhuma delas Estão mais medianas, medianas Não é bosta e também não é ok Junto com elas eu tenho que jogar essas duas aqui Que elas parecem a experiment Mas elas não são a experiment Não são luvas tão iradas Essas experiment a galera na China gosta bastante Cara, sobrou uma luva aqui que vai ter que ir pro tier bosta Não dá, não tem como, tá ligado? Essa luvinha aqui, ó Que foi lançada recentemente Tem umas skins que combinam com ela Mas não é tão top assim Eu vou jogar no tier ok Junto com a Imperial Blade Essa luva roxinha é uma ótima opção Tipo, uma Pandora barata Essa daqui é uma luva recém-lançada também Black Tie É massa, mano É massa, tá ligado? Ela tem a parte de cima preta E a parte de baixo da palma da mão branca É bem irada A luva Crimson Web Eu vou colocar como ok É uma ótima opção De Crimson Kimono mais barata Digamos assim E a mesma coisa pra Crimson Weave Mesma pegada Essa luva Lunar Ela é muito padrãozinha Não dá pra ela entrar no ranking de ok Eu acho que ela vai mais pra uma luva mediana E essa última que sobrou aqui A Omega Fica na lista de ok Então resumindo As minhas quatro luvas preferidas Crimson Kimono Pandora Vice E a Super Conductor Porque junto com facas Vludinhas Meu amigo, isso aqui fica perfeito Das luvas ok Eu gosto bastante da Cobalt Skulls Que eu coloquei aqui Slingshot Dá até vontade de puxar pra cima Essa luva verdinha das teias Que eu esqueci o nome E a Red Maze também Pô, são luvas iradas Tem umas aqui que não chegam no nível ok Na verdade Eu acho que eu vou ter que descer uma ou outra aqui Porque não é exatamente o que eu tava pensando Ficou muito cheio Esse Scarlet aqui também não gostei muito não Vou falar bem a real E tá pronto Vou parar de mexer Esse aqui é o meu checklist de luvas Espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo Deixa um likezão aí Pra gente postar mais vídeos Sobre skins aqui no canal E confere o tier list Que eu fiz aí O ranking das facas Que também ficou bem bacana A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou